olá tudo bem bem vindo ao meu canal se você gostar do vídeo deixe seu like e se não está inscrito se inscreva hoje estaremos abordando um assunto interessante sobre quase todas as linhas chevrolet que o equipam a embreagem hidráulica mas hoje estaremos falando especificamente da meriva então o caso é que arranha as marchas e às vezes não funciona a embreagem embreagem fica dando lá no fundo a pessoa bomba bomba com o pedal e acaba funcionando daí por um período e depois volta a falhar novamente porque acontece isso existem acionadores de embreagem hidráulico que equipa alguns carros da chevrolet e um deles fica entre o motor e a caixa aqui podemos ver já uma denúncia que esse acionador de embreagem hidráulico já está comprometido tem um vazamento aqui e esse óleo já foi identificado que é o óleo de freio o óleo de freio é usado para os freios e também para a embreagem hidráulica tem carros que equipam um reservatório separado que seria o mais ideal na minha opinião a chevrolet deu uma mancada feia na minha opinião porque o procedimento é remoção da caixa para trocar o acionador de embreagem hidráulico ali em cima nós temos o seu sangrador e a ponta que sai para fora o pedal mas ele fica inteiramente dentro da caixa entre a caixa e motor aliás tem um lá em cima no pedal e tem um aqui dentro esse é o mais difícil o procedimento para retirada exige muita mão de obra essa que é a real nos carros alguns carros das volkswagen e da ford não necessita tirar caixa para trocar o acionador de embreagem que é uma vantagem muito boa porque menos de uma hora pessoa faz agora o procedimento deste veículo é tirar o escapamento o escapamento passa por aqui por baixo do motor tem que tirar a proteção do cárter a proteção do cárter relativamente tranquilo temos que afrouxar a caixa de direção e deixar amarrada ali principalmente nos carros que tiver airbag tem que prender a direção lá dentro tirar a bateria principalmente tirar a bateria fora agora nós temos que tirar o próximo passo vai ser tirar todo esse agregado nós desparafusemos aqui o terminal vai sair com a bandeja e agregado totalmente junto depois vamos tirar o eixo já foi tirado o freio e daí a gente vai parar desparafusar a caixa e tirar lá fora essa parte toda aqui vai ter que sair os seus respectivos eixos depois após eu vou estar mostrando ela já retirada então galera conseguimos tirar a caixa já e vamos estar dando continuidade aqui ó acionador de embreagem hidráulico como podem ver ó a pressão que você exerce sobre o pedal vem aqui certo o acionamento hidráulico e impulsiona o rolamento pra cá aqui eu já afrouxei os parafusos ó vou estar tirando a peça olha só aqui dá pra ver nitidamente o vazamento praticamente ela faz a função como um cilindro de roda traseiro você aperta e eles se expandem certo e aciona o disco de embreagem então o vazamento de óleo prejudica totalmente não tem força para impulsionar o disco e o platô é importante frisar e antes de colocar a caixa de volta troca os retentor dos eixos porque não é caro e vai te dar um monte de transtorno depois você colocar a caixa no lugar e ficar vazando é triste é interessante também uma observação que essa caixa ela tinha eles montam ela aqui pode ver esse furo aqui e esse de baixo é para o sistema de cabo ainda olha só olha só o naipe dos cara essas caixas são a caixas antiga dos compatível tipo com monza vectra com cabo de embreagem e daí eles tiram aquele eixo aqui o garfo olha lá me coloca um negócio desse aqui só que assim é uma engenharia ruim porque você viu que a gente tirou para tirar essa caixa a gente tem que tirar escapamento e tem que prender o motor aí para toda essa peça aqui que é chamada de agregado tá vendo só tem que tirar essa peça aqui para simplesmente trocar um acionador de embreagem nos outros carros você pode fazer isso na rua simplesmente na rua você pode fazer aqui também o sujo a gente vai lavar né repara isso que a gente tirou agora mas continuando a conversa o acionador de embreagem hidráulico que fica por fora em outras linhas de outros carros você faz um reparo no local você leva meio litrinho de óleo de freio um frasco umas três quatro chave e tira o acionador de embreagem coloca de volta na boa na estrada mesmo agora esse aqui não tem jeito esse aqui não importa onde estragar você vai ter que inchar e trazer até na oficina então a dica de hoje é essa aí o meu carro tá com a embreagem no fundo mas daí eu bombeio ela funciona e às vezes arranha marcha fica de olho no meio da caixa no motor ó nessa parte aqui vai vazar óleo óleo de freio não é óleo de caixa e não é óleo de motor aí se você tem um chevrolet meriva alguns vectra alguns outros você infelizmente vai ter essa notícia que tá com o acionador de embreagem hidráulico estourado essa que é a verdade por hoje é só valeu e você que tá com esse problema boa sorte a eção no